E essa foto também é isso. Fiquei sabendo que você já ganhou uma grana. E aí eu ganhei uma grana sim. Essa história é assim. Criei um motor de explosão e fui chamado de louco pelo meu professor Henrique Machampo. Ele me disse assim por eles. Vai correr um jovem sem nada a conhecer da vida. O motor a explosão embaixo de um balão de hidrogênio. Onde já foi uma coisa dessa. Agora conhecendo essa época, ele tinha razão. Porém, depois de muitas explicações matemáticas e conhecimentos técnicos, fiz o meu primeiro dia. Comecei a trabalhar com o meu primeiro dirigido e fiz a primeira sanção com o meu primeiro dirigido. Era necessário levar a dirigibilidade dos meios aéreos a outros níveis. E eu já havia provado isso com os meus dirigíveis número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, um belo dia, o magnato do petróleo chamado Henrique Machampo fez a seguinte declaração. Darei 100 mil francos para o aeronauta que, partindo do campo de Santoro, vá até a Corrêvia e retorne em menos de 30 minutos. Quando fiquei sabendo dessa notícia, desenvolvi o dirigido mais rápido. Com o número 5, aprendi boas lições. Mas foi o dirigido de número 6 que venci o petróleo e recebi a quantia de 100 mil francos. E esta foi chamada de Aérea de Giz. Aérea de Giz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL